Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Como nós falamos anteriormente, falávamos muito, o objetivo do nosso programa é conversarmos um tanto sobre aspectos da mediunidade. E nesse momento que a maioria das escadas espíritas ainda estão fechadas, o trabalho está sendo feito remoto, virtualmente, aliás, parabéns amigos com muita qualidade. Com que empenho os companheiros têm trabalhado para, através das mídias, das diferentes mídias, manter suas reuniões públicas, manter seus cursos, inclusive, queridos, para mim me emociona muito o trabalho de evangelização online. Que coisa boa, que cuidado se tem e que formação de hábitos, que educação a gente está proporcionando, que educação cristã a gente está proporcionando. Porque a gente sabe que quase sempre, em muitos casos, a não ser nos casos de trabalho mesmo, mas, muitas vezes, a mídia, o smartphone, ele é usado como um meio de lazer. E no meio de lazer, qualquer botão pode ser acessado. E, muitas vezes, o acesso não é só nosso, né? A gente é, vamos dizer assim, sugerido, sem sugestões, para que acessemos canais com informações nem sempre úteis, proveitosas. E aí, nesse momento em que as casas espíritas estão nessa movimentação, graças a Deus, o nosso tempo está sendo de estudo, está sendo de busca de esperança, né? Está sendo de consolação, está sendo de serviço. E isso é muito bom, principalmente para a nossa saúde espiritual. Que coisa boa. Então, mas mesmo assim, as entrevistas, conforme a gente sempre fazia, aquela conversa direta, por enquanto, a gente ainda está com as dificuldades, né? Na quinta-feira, nós teremos uma surpresa muito boa. Não vai adiantar, não. Alguém vai mandar e a gente vai editar e vamos conversar sobre um assunto interessantíssimo para todos nós. Mas, por enquanto, a gente vai nessas conversas que Kardec teve com os espíritos. E que está no livro dos médios. E são mensagens que estão nos oferecendo uma sustentação muito boa no critério lógico. Porque a doutrina, ela tem o critério de análise. Ela tem, para ser útil, tem que ser verdadeiro. E é essa a grande busca. Porque também tem outro risco da gente, nesse momento, estar buscando qualquer coisa em qualquer canal. E, às vezes, tem mensagens perturbadoras. E essas mensagens, infelizmente, são veiculadas. Às vezes, até sem critérios, né? Até em grupos de estudos espíritas, as mensagens chegam. E, muitas vezes, não é só o que se lê. É a questão da ligação mental com aquilo que eu leio, que pode me gerar uma perturbação. Então, Kardec vem, quando ele traça as mensagens apócrifas, Ele vem, assim, nos instruindo para a análise dos conteúdos que nós estamos absorvendo. A questão não é do outro. O outro pode fazer o que quiser do tempo dele. Agora, cabe a nós selecionarmos as opções saudáveis dentro do nosso tempo, dentro das nossas escolhas. E, hoje, nós vamos ler, desse capítulo 31, a lição 32, que fala assim. Não se pode mudar de religião. Quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer o senso comum e a inteligência que se possui e que possa, principalmente, dar ao homem consolações presentes. Não, não se muda de religião. Cai-se na inépcia e da dominação e na sabedoria e na liberdade. Ide, ide, nosso pequeno exército. Ide e não ter mais as balas inimigas. As que devem nos matar ainda não foram feitas. Se estiver de sempre, do fundo do coração, do caminho de Deus. Isto é, se quiseres sempre combater, pacífica e vitoriosamente, pelo bem-estar e pela liberdade. Vicente de Paulo Antes de lermos a nota de Kardec, vamos olhar devagarzinho, devagarzinho mesmo, esta mensagem atribuída a Vicente de Paulo. Ele fala, não, não se pode mudar de religião, quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer o senso comum e a inteligência que se possui e que possa, principalmente, dar ao homem consolações presentes. E nós podemos analisar, meus amigos, meus irmãos, no livro dos Espíritos, quando trata das leis morais, nesse capítulo que trata da lei da liberdade, que é uma lei, assim, belíssima mesmo, belíssima, é a décima lei, né? Ele pergunta assim, desculpa, ele pergunta na questão 843, o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? E olha o que o Espírito responde, os Espíritos superiores que fazem parte da falange do Espírito verdade. Visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E aí, esse capítulo, ele vai continuando a trazer pra gente excelentes momentos de análise, né? Ele, quando fala na liberdade de pensar, porque a religião não tem a ver com a questão do pensamento, do pensamento íntimo. Então, na 833, Kardec pergunta, Há no homem algo que escapa a qualquer constrangimento e através do qual ele goda de uma liberdade absoluta? Os Espíritos respondem, É no pensamento que o homem goda de uma liberdade sem limite, pois ele não conhece entrados. Pode-se deter-lhe o impulso, mas não anulá-lo. E aí, vem o outro item, que é a liberdade da consciência. E ele coloca o seguinte, olha só, gente. O homem, na 836, O homem tem o direito de pôr em traves a liberdade de consciência? E olha o que os Espíritos superiores nos dizem. Nem a esta, nem a liberdade de pensar. Pois só Deus tem o direito de julgar a consciência. Se o homem regula, através das suas leis, as relações de homem para homem, Deus, através das leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Que relação é esta entre Deus e o homem? É a religião. E aí, na 838, Kardec pergunta assim, Qualquer crença é respeitável, ainda que seja notoriamente falsa? Os Espíritos respondem, Qualquer crença é respeitável, quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças contenáveis são as que conduzem ao mal. E aí, na 841, Kardec vem perguntando novamente aos Espíritos, né? Desculpa, 640, tá interessante. Será tentar contra a liberdade de consciência em travar as crenças capazes de perturbar a liberdade? E aí os Espíritos falam, Os atos podem ser reprimidos. Mas a crença íntima é inacessível. E na 841, que é excelente, ele coloca, Deve-se, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propague doutrinas perniciosas? Ou pode-se, sem atentar contra esta liberdade, procurar reconduzir ao caminho da verdade aqueles que se transviaram através de falsos princípios? Há os Espíritos superiores, que fazem parte da falante do Espírito e verdade. O que eles falam? Certamente pode-se, a dessa e deve. Mas ensinai-a a exemplo de Jesus através da brandura e da persuasão, e não pela força. O que seria pior do que a crença daquele a quem se desejasse convencer? Se há alguma coisa que se possa impor, são o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de tornar os aceitos seja agir com a violência. A convicção não se impõe. E aí, a gente voltando para a mensagem, a gente está vendo que a mensagem é imperativa. Começa assim, não. Não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer o senso comum e a inteligência. E aí, observa só. Quem é que pode dizer para a gente que eu não posso mudar? Quem é que tem esse poder? E aí, a gente vai vendo que os bons Espíritos, eles não são desadores. Não é nada disso, não. Principalmente aqui, ele não está falando para grupo, uma sociedade, ele está falando para um pequeno grupinho, para pessoas. Ele está impondo alguma coisa. Então, esta, gente, a gente tem que pensar muito. Essa situação impositiva não é característica de Espírito bom. até porque o bom Espírito, o Espírito elevado, ele sabe que o poder é de Deus. Que essa autoridade que cada um de nós possa ter, né, dentro da encarnação, ela é altamente transitória. A duração dela, muitas vezes, não é nem do período de uma encarnação. Muitas vezes, bem antes, essa autoridade, esse poder passa para outras mãos. Então, o bom Espírito, o que ele vai fazer, gente? É um trabalho educativo. Esse trabalho de mostrar, de ofertar. E ele vai ofertar e o outro vai fazer daquilo que ele quiser. Eu posso até rejeitar a oferta. Nós, alguns de nós, que temos a experiência do trabalho assistencial com aquele companheiro que está nas ruas, a gente observa muito isto. Muitas vezes, vai se oferecer algo, um alimento, e ele fala assim, o que é que tem aí? E a gente fala. E aí, quando é, por exemplo, Tereza D'Ávila, ele oferece, né, o Centro Espírita Fraternal Tereza D'Ávila, tem a questão do café da manhã. E tem alguns itens, né? O sanduí, dois tipos de sanduíches, é o café com leite, o refresco, a água, tem assim, alguns itens separados. O bolo, né? Vai o bolo também, aí vai o bombom, vai uma fruta, o biscoito para a criança, tem tudo isso. E aí, tem aquele que fala assim, ele tem direito, em verdade, ele teria direito a dois pães, mas tem aquele que fala assim, eu quero mais um pão e mais um café com leite. Mas não, quero a água, mas não quero o suco. Olha só. Ah, não quero não, não quero isso não. O outro fala assim, não, eu só quero um pão. Pode dar o outro para quem estiver aí na frente, mas eu quero ver refrescos e ele vai falando. E muitas vezes, as pessoas falam assim, mas que bobagem é essa? A pessoa está precisando, dá logo o kit pronto. Dá logo o kit pronto, é jogar para o outro e facilitar, muitas vezes, para acelerar a tarefa, acaba-se muito mais rápido assim. Mas, quando você olha o que o outro quer, você tem contato. E é isso que os bons espíritos têm conosco, um contato, eles oferecem. Eu posso falar assim, agora não dá para isso não. Agora eu não estou querendo, isso não está dentro da minha necessidade, da minha faixa de interesse, etc e tal. Eu posso falar isso. e os bons espíritos não vão ficar aborrecidos comigo. Podem muitas vezes até pensar assim, ai meu Deus do céu, ela está escolhendo um caminho mais longo da dor. E só isso. Por quê? Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, a minha escolha será eficiente, será melhor, será a escolha do amor. é isso. Então, ele não vai falar, se não muda de religião, não vai falar disso não. Ah, quando não se tem uma que possa, mesmo que Deus satisfazer, o senso comum e a inteligência. Olha que coisa, que confusão é essa. Porque nem sempre a inteligência caminha de acordo com o senso comum. A gente pode pensar até Jesus, né? Quando ele veio, na verdade, se formos analisar do momento social em que Jesus veio à terra, ele foi totalmente contra o senso comum. Uma sociedade extravocrata, preconceituosa, Jesus, ele faz exatamente o contrário. Ele prega uma liberdade, ele acolhe o escravo como espírito imortal, ele acolhe a figura feminina, que naquele momento não tinha, não era considerado nada. ele prega, ele prega a lei de Deus para pessoas analfabetas, para pessoas consideradas de má vida e isso era totalmente contrário ao senso comum e Jesus não fez. Então ele fala, a religião satisfazer ao senso comum e à inteligência e que possa dar ao homem consolações presentes. Olha que coisa estranha, gente. Qual é o nosso grande fator de consolação dentro da doutrina espírita? Já que a maior tragédia que pode ocorrer para o homem materialista, para o materialista, é a perda do corpo físico, não é essa a maior tragédia? Então o que a doutrina espírita vem oferecer para nós, para todos nós? A imortalidade, a vida continua. é possível você se contactar com os companheiros que partiram através do sono físico, sempre que for possível, mas principalmente através da oração. Ore por eles, ofereça para eles palavras de estímulo, de bom ânimo, de gratidão. Fale ou faça aquilo que muitas vezes enquanto encarnado não deu tempo. Nós víamos noticiarem que uma pessoa lamentava muito, porque a pessoa ficou aborrecida com um dos entes queridos durante muito tempo. E no final, quando a pessoa resolveu pedir o perdão, a criatura estava internada, entubada, e a pessoa gravou uma mensagem e pediu que fosse levada até ela. E a pessoa disse, eu não sei se foi levada. E aí nós olhávamos assim, meu Deus, pela doutrina espírita, não precisa nem gravar. A gente pode falar através da prece fulano, eu amo fulano, aquele momento, aquela minha fala, foi um momento de impulso, foi um momento de imaturidade moral. Por favor, me perdoa, a gente pode fazer, e não é perdido esse momento. Porque com certeza, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é sincero, está dentro da lei de Deus e vai alcançar o objetivo. Olha que coisa boa, meus amigos, meus irmãos. Então, essa consolação começa no presente, mas muitas delas a gente sabe que vai ser no futuro. Principalmente aquela incompreensão de um gesto nobre, o futuro é que vai trazer. Ah, estou plantando, 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 e não está vindo nada de bom, estou fazendo tudo certo, e parece estar tudo ao contrário, mas o espírita sabe que nós temos um grande futuro, é semeadura, e cada semente tem o seu tempo próprio, como diz Emmanuel, de florescer e de frutificar, e a semente boa, a semente de qualidade, jamais ficará perdida. Então, não vai ser a consolação presente, pode ser até a compreensão da dificuldade do outro, não é? E aí ele fala que não, não se muda de religião, cai-se da inépcia e da dominação, da sabedoria e da liberdade. O que quer dizer isso? Será que alguém pode interpretar essa questão? Quer dizer que toda vez que eu mudo de religião, eu vou cair da inépcia e da dominação, na sabedoria e na liberdade, é isso que vai acontecer comigo, gente? É o que acontece? Ou a gente até começa a entender, como diz no livro dos espíritos, na 842, tendo todas as doutrinas, a pretensão de ser a única expressão da verdade, através de que sinais pode-se reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Olha só, os espíritos não falam que é o espiritismo, o que é tal, tal denominação religiosa, os espíritos falam, será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, isto é, pela prática da lei de amor e de caridade, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Por este sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, pois qualquer doutrina que tenha como consequência semear a desunião e estabelecer uma linha divisória entre os filhos de Deus só pode ser falsa e perniciosa. Então, quando ele fala aqui, ide, ide nosso pequeno exército, ide e não temais as balas inimigas, as que devem vos matar ainda não foram feitas. Quando ele fala isso, ele não está semeando a desunião, não está, o exército é para quê? É para lutar. Lutar contra o quê? Contra o outro? É esse o objetivo da doutrina espírita? Ou a doutrina espírita vem repetindo e refletindo Jesus? Falar da fraternidade, da solidariedade, da compreensão desse elo que faz de todos nós irmãos, membros da grande família universal. não é esta a proposta da doutrina? E aí ele fala mais ainda, as que devem vos matar ainda não foram feitas, se estiver de sempre do fundo do coração do caminho de Deus, isto é, se quiser de sempre combater pacífica e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. Que confusão, né? Quer dizer, eu vou lutar pelo bem-estar e pela liberdade. É esta bem a proposta da doutrina? Ou a doutrina nos traz como proposta levar o esclarecimento através principalmente do exemplo da vivência dos seus postulados. É isto, gente, da vivência. Nós não temos que converter ninguém. Nós temos é que aproveitar ou podemos, desculpe, aproveitar os elementos que a doutrina espírita está nos dando para convertermos aquela nossa parte complicada numa parte iluminada é esta proposta. E aí Kardec fala assim para nós. Nota. Quem reconheceria São Vicente de Paulo através desta linguagem com estas ideias desalinhavadas e desprovidas de sentido? O que significam essas palavras? Não, não se muda de religião, cai-se da inépcia e da dominação na sabedoria e da liberdade com suas balas que ainda não foram feitas. E aí Kardec fala suspeitamos muito que este espírito seja o mesmo que assinou acima. Napoleão. Então, né, foi. Pode até não ser no mesmo grupo, mas é um espírito que tem essa questão muito bélica como aquele soldado que assinou ali. Então, olha como é que Kardec vai é caminhando bem nessa recomendação de Erasco. É melhor rejeitar 99 verdades a aceitar uma única mentira. E nós temos, meus queridos, no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, nas mensagens sérias, pontos, roteiros luminosos para melhorar o nosso dia. Às vezes, pelo noticiário, pela própria vivência, a gente tem dias nublados. Eu lembro até de uma página de Antônio de Aquino que ele fala no livro Inspirações do Amor Único de Deus, ele fala dias nublados e dias... desculpem, amigos, eu falei até o nome do livro errado. É Rádio de Luz, volume 3, através do médium Luadir João Junqueira de Matos. A lição é a número 33, dias ensolarados ou nebulosos, que fazem parte da nossa vida. E ele fala para nós aqui um trechinho, tereis momentos de certa melancolia, mas tereis que vos reerguer, buscando nos ensinamentos que a doutrina vos concede, a certeza de que também ao longo da vida tereis momentos plenos de alegria. fica então a palavra de Antônio de Aquino para a finalização da nossa conversa de hoje. Muita paz, muita alegria de viver para todos nós. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.